Estou aqui hoje toda trabalhada no filtro do TikTok, porque olha só ele salva, pra falar de Vala. Na Goetia Mental a gente acessa essas entidades, esses espíritos, essas divindades, esses daimons como arquétipos. Então eu particularmente não acredito neles como de fato divindades, entidades, nem nada de... Mas o legal é que na Goetia Mental você pode ativar isso da forma que você acreditar, não importa. E o Vala que pode muito ser usado pra te impulsionar nos seus conhecimentos de magia. Fica até meio redundante falar assim, porque magia é conhecimento. Então conhecimento em conhecimentos, mas enfim. Vamos trazer pra parte mística do negócio agora. Muita gente tem como paradigma a espiritualidade, toda a crença no depois, no não material. E Vala que pode te ajudar a chegar mais perto desses conhecimentos. Não te dar conhecimentos aleatórios que vão surgir na sua cabeça, não. Vai te impulsionar pra você buscar e conhecer pessoas, encontrar coisas que vão te trazer mais informações sobre o assunto que você tá estudando. Vala que também é conhecido como o espírito do sigilo. Então você pode fazer um ritual pessoal pra que você não chame muita atenção. Por exemplo, no escritório, tá dando alguma merda, tão cortando pessoas, talvez não seja bom você chamar atenção. Vai que você fez alguma merda, não sei. Do contrário, o melhor seria você chamar atenção de uma forma boa pro chefe não te cortar. Até porque se você for cortado é porque você não era tão importante assim pra empresa. A empresa tem outros funcionários que são mais importantes que você. Mas isso é só um exemplozinho do que você pode usar. Isso aqui é infinito e vai se adequar ao seu problema atual. Como o Vala que também é frequentemente associado à morte, aos mortos, Se você tem esse paradigma, você pode usar o Vala aqui pra aumentar a sua sensibilidade pra você ter essa comunicação com mortos ou qualquer coisa do gênero. O fato é que dá pra você usar Vala aqui pra várias coisas, assim como vários outros espíritos, entidades, como arquétipo ou não. Isso vai depender de você. Eu entendo como arquétipo. Mas eu te ensino o método que você pode utilizar isso da forma que você acreditar. O link tá aqui na minha bio e o meu curso está disponível. Vem aprender Goétia comigo. Ah, e a Goétia mental, tá?